Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Olimpia, Meiraia e Ouro, Ue, a potência olímpica, Bosse, Atleismos Chega as críticas diplomáticas, Fidelzinho, Lulinha, vamos parar com isso Os seus irmãos latinos, vamos salvar a vida, vamos parar Henrique, começou, me vaiou e me enxergada Doutor Marinho, o quê? Você não me olha com essa cara, o charutinho chega aqui e quer roubar meus pacientes Nem de aleve, ele tá... Não é verdade, não é verdade, Doutor Marinho Marinho, caralho, meu nome é Doutor Marandrade, porra Quem falou que isso é teu? Capitalista de merda! Deixa eu vengar ajudar aí, povo brasileiro! Deixa eu vengar a humanidade! Ei, vou parar, vou parar, vou parar! Aqui ó, mão na nele todo mundo, mão na nele todo mundo! Ó, vamos fazer assim ó, eu tô com isjôos há 15 dias, não consigo comer, o meu sistema imunológico tá baixo e eu tô com dores abdominais agudas, eu tô com... vai lá! Ha! O senhor tá com uma virose, eu recomendaria repouso de 15 dias e ingestão de muito líquido. Doutor Ramon, por favor, a senhora me fala. Você tem... gripe no porco! Tamiflu! Não, que pena, eu tenho likes e estou morrendo. Semana que vem estaremos de volta e vamos esclarecer o misto. Afinal, foi só pelos 20 centavos, fique agora com o Cubaracan! Os latinos são o salva-vidas aqui no Brasil, gente! Vamos parar! E aí que começou! Vai, vai, vai! Vai! Baixa palma! Essa recomposição dele, cara! Irmãos latinos são os salva-vidas aqui no Brasil! Tava indo, sabe? Tava indo! Tava indo! Tava indo! Começou! Me vai, eu e me enxergar no Brasil! Pera, eu falei muito português. Deleche de sair é essa? É um... Good For You! Gordoraz! Estou falando do tamanho do módulo do mouze!